Estou com raiva de você E a razão eu explico porquê Estou cansada de esperar na janela pra lhe ver Estou com raiva de você E até resolvida mudar de pensar Olhar só pra frente Ser indiferente e deixar de chorar Para que sacrifícios? Resolvi deixar disso E você não fez por merecer Olhe bem o meu rosto Ele é todo desgosto Por causa de você Para que esperar Por alguém que não vem E nem tenta tornar-se querido Estou com raiva de você Por meu tempo perdido Música Música Olhar só pra frente Ser indiferente E deixar de chorar Para que sacrifícios Resolvi deixar disso Pois você não fez por merecer Olhe bem o meu rosto Ele é todo desgosto Por causa de você Para que esperar Por alguém Que não vem E nem tenta tornar Se querido Estou com raiva De você Por meu Tempo perdido E nem tenta tornar Se querido E nem tenta tornar Se querido E nem tenta tornar